Eu quero trazer um tema, gente, que já estava sendo pensado aqui pela produção do Manhã Total há um tempo. Esta semana nós falamos sobre sexualidade na adolescência. Teve profissional aqui batendo papo com a nossa amiga Mônica. E hoje eu quero trazer a questão da saúde, de uma maneira mais global. Quando a adolescência chega, chegam também muitas dúvidas e muitos desafios na área da saúde. A saúde dessa turma tem que ser destaque aí na questão médica. Pais sempre com muitas dúvidas, adolescentes, alguns profissionais de saúde também. Me conta se você já ouviu falar em ebiatria. Vamos falar aqui, ebiatria. Pois é, é uma especialidade, uma subespecialidade da pediatria identificada como a medicina do adolescente. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o paciente que está ali na faixa de 10 anos de idade, até 20 anos de idade, pode ser atendido muito bem nessa questão da ebiatria, nesse universo da ebiatria. E o Manhã Total hoje tem convidada especial, é a médica Naira Borges, ebiatra. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Não deixou a jornalista que fala mentira, não. Está tudo certo, né? Existe uma preocupação hoje maior com atender esse adolescente de forma mais, como é que eu posso dizer, específica? Exatamente. Antigamente a gente considerava o adolescente ali só uma fase, uma fase que passaria, digamos assim. E hoje a gente dá uma atenção especial. Então, o médico do adolescente, ele tem uma abordagem que é específica, né? Então, não vai mais falar como se falava na pediatria, porque o adolescente, ele até tem uma certa aversão às coisas que são ligadas à infância. É um médico que vai fazer uma avaliação integral da saúde desse adolescente, né? Tem que levar em consideração como que está a vida escolar, como que está a socialização desse adolescente, as questões de namoro, né? Então, assim, é uma abordagem bem específica, peculiar mesmo nessa faixa etária. Deixa eu comentar com você, doutora Naira. Teve uma entrevistada, a Cristina mandou um comentário interessante, que a criança dela, que não é mais criança, né? A adolescência tem muito disso, que é o João. Então, ele estava com dificuldade de ir na pediatra, mas agora eu já não sou criança mais, como é que eu vou no médico pediatra? Na verdade, tem um pouquinho de preconceito nisso também, a gente sabe, mas existe esse tipo de coisa. Você acha que o adolescente se sente mais tranquilo dizendo, não, aquela especialidade pode atender mais os meus questionamentos? Muitos aos 11 anos de idade, a gente vê aquela explosão de hormônios, o corpo todo já começando a mudar? É, a gente vê isso mesmo, né? Mas eu acho que é até um certo respeito pelo adolescente, quando a gente faz uma consulta que é voltada para ele, né? A gente tem um consultório que não tem bichinhos pregados na parede, né? Que não é infantilizado. A doutora já não é mais a tia, o doutor já não é mais o tio. Não é, exatamente, não abre o bocão, não vão ver o barrigão, então a gente foca nessa autonomia, inclusive, do adolescente, né? Então, é uma consulta que é voltada para o adolescente, a gente conversa diretamente com ele, a gente vai querer saber dos anseios dele. Inclusive, Tânia, a consulta, ela é feita em três momentos, sendo que um deles é com o adolescente sozinho no consultório. Olha que interessante. O adolescente, ele tem direito à confidencialidade, ao sigilo, e é nesse momento que a gente acaba descobrindo muitas coisas importantes, né? Que a gente consegue conversar, que não tem a presença ali dos pais, que pode, às vezes, deixar ele um pouco mais tímido. Então, é um momento muito importante da consulta, geralmente é muito bem aceito, tanto pelos pais quanto pelo adolescente, e é um momento muito especial. Sabe o que eu fico pensando também, doutora Naira? Inclusive, estou recebendo algumas participações aqui, um beijo para o pessoal que participa da sala de estar do manhã total, dos nossos bate-papos aqui. O pessoal sugere, é uma beleza, vira uma família isso aqui. Algumas pessoas dizem o seguinte, que essa fase da vida acaba sendo um pouquinho negligenciada em alguns casos. Por quê? Vamos pensar na questão da vacinação. Quando existem muitas campanhas no país e o bebezinho nasce, até tantos meses, vacinas tais, tais. Qual que é o calendário, qual que é o cronograma vacinal? Está tudo certo. No caso do adolescente, parece que começa um leve descuido, né? Inclusive, as campanhas no país com vacinas voltadas para a faixa etária da adolescência, tem, às vezes, baixa cobertura. É, isso é uma realidade. As mães, né? Eu acho que isso é uma questão cultural, né? As mães, os pais estão bem atentos ali na infância, na primeira infância, com relação à vacina. Tem a cultura de se levar ao pediatra de forma rotineira, né? Como prevenção e não somente quando está doente. Quando vai chegando na idade escolar, isso já vai ficando um pouquinho diferente e na adolescência pior ainda, né? Então, a gente tem vacinas que são específicas para o adolescente, por exemplo, contra o HPV. Então, são vacinas que são dadas somente nos adolescentes.